Chen Salman retorna nessa sua segunda parte, e não só trazendo mais vísceras, mortes, serras elétricas, como também nos trouxe o que lhes vou dizer nesse vídeo que foi o melhor capítulo da obra em sua totalidade. Novos vilões, novos plots, novas expectativas e o poder genial de uma bela narrativa. Se você quer saber o porquê eu achei esse capítulo incrível, esse capítulo 1 do Retorno de Chen Salman, melhor do que toda a parte 1 de Chen Salman, não há rivais para esse capítulo na minha análise pessoal. Não só Chen Salman, como se pegarmos vários Shones ou Yon Shones da atualidade, esse capítulo 1 do Retorno de Chen Salman teve uma composição invejável por muitos mangakas. Se você quiser saber o porquê, fica nesse vídeo até o final, e também trabalharemos aqui nossas expectativas para a nova vilã, o novo plot que conversa diretamente com o capítulo 84 da obra, quem serão os novos inimigos, o novo objetivo, o novo drama. Será que já temos pistas para isso? Até o fim do vídeo você vai conferir. Partiu galera, revisão! Bom galera, eu tenho certeza que vocês já vetaram a sua motosserra no like aí, para me dar aquela moral. E eu tenho muito para falar aqui, tanto de aspecto narrativo como o da alma do fã, que é aquele que quer ver a sanguinolência, o plot e a história se desdobrar, e mais carismas e tensões serem construídos. A palavra-chave que demarca o porquê nesse capítulo 1 do Retorno de Chen Salman ser tão incrível é função. Galera, é impressionante como tudo nesse capítulo tem função. Desde o primeiro quadro, até as expressões distorcidas dos personagens, contrastes e bifurcações em cenas que possam pousar de comédia, mas são completamente pesadas e dramáticas, tudo isso, os enquadramentos, a colocação e omissão dos personagens até o momento certo, tudo isso, se você fizer o estudo narratológico desse primeiro capítulo, tudo vai conversar entre si, tudo será significante até as várias camadas de subversão que você vai ver ao longo do capítulo. Tudo, desde os diálogos, materiais visuais, tudo gira para construir uma sensação de mal-estar. As pessoas acham que tem que sair de uma leitura se sentindo bem, sentindo, ah, o herói venceu. Não é isso. A arte serve para transpassar sentimento. E nesse capítulo de Chen Salman estava tudo coerente, tudo bem colocado, conversando entre si, tudo cinérgico para que você se sentisse mal. Esse capítulo que iria lhe passar as sensações de desconforto, claustrofobia, náuseas, toda a atmosfera dele, do bobo ao grotesco, além do disruptível visualmente, quer lhe passar um estágio de ansiedade. Você lê toda a narrativa que não envolve nenhum dos nossos protagonistas, todo esse primeiro capítulo foi praticamente o background que vai compor um personagem-chave dessa segunda parte, e todo ele semeia na sua cabeça a pergunta, em que momento a desgraça vai acontecer? Tudo do bobo, galera, ao sério, você fica com a sensação de, cara, como? Como a situação vai virar e vai me deixar ainda mais mal? Você anseia por saber. Eu lendo com minha namorada, fiquei embrulhado do estômago, eu me senti mal. O começo do capítulo tem o cocô, não me lembro o nome, é um galo sem cabeça, um demônio, e o professor diz à turma, em 100 dias vamos matar o cocô, até lá cuidem dele. Ele fala de uma maneira bem, como se tudo aquilo passasse de uma normativa cultural. Demônios já estão perfeitamente ciridos até em salas de aula. Não sabemos ainda quanto se passou do começo de Shensalmen, mas já tem essa naturalidade. Porém, por ter essa naturalidade, não deixa de ser conflitante um demônio ali, na frente de estudantes, vulnerável, frágil, será cuidado por humanos, e depois os mesmos humanos irão matá-lo. O que está querendo ser provado em sala de aula? E o pior, como essa situação vai se desenrolar ao longo do mangá? Você já fica olhando, pô, qual o destino dessa galinha? E você fica, cara, será que essa galinha vai matar a sala de aula? Será que vai ser essa a subversão? Será que vai ser esse o plot? Vão matar a galinha? Poupam a galinha e no final ela mata o pessoal? Essas perguntas vão reboliçando a sua cabeça, e os diálogos dos personagens são muito naturais. Na verdade, para você fazer um estudo narratológico de Shensalmen, os principais pontos que você vai pegar é o diálogo, é a estética visual, tanto da querigórica como a maneira em que o autor fecha os quadros, e você também vai pegar a expectativa, que é o elemento que o autor visa construir. Ele deixa uma situação brincando com sua expectativa, e ele surpreende das maneiras mais imprevisíveis possíveis. Então, diálogo, estética visual, e a expectativa. Eu cito que até o erotismo utilizado em muitos dos vetores que movem os personagens, é bem humano, é bem mundano, é bem provocativo para as sensações de leitura que o mangá quer causar. Aí vem gente, e isso aqui que eu estou falando é papo sério, para estudar Shensalmen você tem que entender o quão rico é os diálogos. E vem gente, no meu último vídeo, que eu lancei criticando a tradução zoeira, BR, é defender como se realmente existissem argumentos que dissessem que a tradução zoada, cheia de piadas, deixasse a obra melhor. Não, não deixa. Você usurpou um dos três tópicos mais ricos estudados na narrativa de Shensalmen, que é o diálogo. O diálogo é construído de uma maneira proposital, de uma maneira muitas vezes vagarosa, rítmica, ocultando o nome de personagens. Toda a cena aqui é construída para que a tensão se crie. A turma vai matar esse frango? Não vai? Qual será a reviravolta? Tudo num clima de tensão. Já imaginou ler isso cheio de piadinhas? Cheio de piadas com artistas brasileiros, com gírias brasileiras? Será que poderia ser construído o mesmo clima que você constrói nesse primeiro capítulo com a tradução zoeira BR? Então não. A má adaptação BR, de uns descansos que tiveram aí, prejudicou a obra na sua forma mais fidelídica, que é a parte mais rica. Se você gostou, se você acredita que sua experiência foi melhor com aquela tradução, isso é a sua maneira de ler. Você gosta de uma piada, você gosta de um zoeiro, você ainda é meio molecote e gosta disso na obra, isso lhe encanta. E você é o manejador de sua leitura, você que tem que curtir, você tem que ler. Então, ok, leia do jeito que você quiser. Só não use de argumento, porque você gosta que as traduções disruptivas aqui do Brasil, nos descansos, melhoraram a obra. Não, porque tiraram o elemento de alta qualidade da obra. Ah, mas muita gente só conheceu por causa da zoeira. Propaganda, deu propaganda. Mas em termos de narrativa, não melhorou em nada. Pelo contrário, ficou lutando com a atmosfera que o autor queria construir muita da seriedade dos balões dos personagens. Então, aqui eu só fiz essa digressão pra você entender que diálogo, estética visual, eu não gosto dessas lutas de tripa voando, de destino grosso saindo, mas já é a característica de Saint Salman. Isso conversa com as atmosferas que ele vai includindo pra você. Ele quer lhe deixar numa situação, muitas vezes, de mal-estar. E funcionou. Esse capítulo inteiro funciona desse jeito. Estou falando sem dar muitos spoilers, porque essa leitura, até pra quem não conhece a obra, merece ser executada. Estamos apresentando a Mitaka-san, que ela sofre um contraste para com a turma. No começo, ela quer que o demônio morra, que o galo morra lá, enquanto todos se divertem, ridicularizam o demônio e tal, a galinha lá, ela fica na dela, ela fica fechada. Ela tem inveja das pessoas, ou melhor, ela tem primeiro um desejo de ódio para com todos, que mais tarde se revela como inveja. A Tanaka-san é um contraste para com a sala, que enquanto toda a sala está interagindo com o Koukoup, de uma maneira mais positiva, mais elétrica, ela está fechada de uma forma mais claustrofóbica, mais entorpecente. E, mais tarde, finalmente, quando é o dia de matar a galinha, a sala decide que não vai matar. E essa era a lição, o valor de uma vida. Mas, a sala, ao decidir isso, vai todo mundo brincar com o Koukoup, e o Koukoup pula na Mitaka-san e fala o nome dela pela primeira vez. É importante saber que o que choca a garota é o nome dela ser dito pela primeira vez, e pela criatura que ela queria matar, porque os pais dela foram mortos para o demônio. Já imaginou, de novo, os diálogos sendo trocados do balão, por escãs aí que querem só soltar piada? Já imaginou o frango pulando e chamando ela de garota das chiquinhas, como o povo fica chamando com um dos protagonistas, que ficam chamando ele de cebolinha direto, cebolinha direto, sem existir essa colocação nos balões oficiais? Já imaginou o quanto iria se perder do impacto de um motivo da ligação repentina dela com o Koukoup ter sido ela ser reconhecida, ela sempre sozinha ser reconhecida pelo principal íncone de ódio que ela projetava ali naquela sala. E aí que vem a merda, porque a gente fica, pô, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E é muito tenso. Eu só de falar pra vocês, já tô ficando mal-estar. Num momento a galera vai brincar de futebol, ela já muda seu semblante, aí que tá o contraste. Ela é entorpecida e a sala elétrica perante o Koukoup e agora ela cria ligação com o demônio, tropeça e esmaga o Koukoup na hora que ela aceitou aquele bicho, na hora que ela decidiu amá-lo, que ela se juntou com a turma, ela saiu da solidão, ela se sentiu aceitada, de certo modo, ela mata de uma maneira, mata aquele ser tão frágil. E cria o pavor, a tortura, o pesar, a lamúria, de toda a turma. Agora, ela é um objeto de repulsa, porque foi culpa dela. E isso faz ela surtar. Ela tava quase saindo da solidão, tava quase saindo da bad, indo pra luz, pra cor, e depois ela despenca no abismo, a ponto de querer morrer. A ponto de entender que ela pedia pra muitos morrerem por estar com inveja deles. Mas o que ela queria, de fato, era ela mesma morrer. Ela não encontra mais saída. Até o professor, e visitar ela na casa dela, com a primeira da turma, ele sai, eles conversam, e aqui vem a reviravolta, que deixa tudo mais interessante. É muito importante aqui pra gente entender quais serão os desafios, quais serão os choques antagonísticos que o Denji possa enfrentar nessa segunda parte. Pois é aqui que tem a catarse da formação do indivíduo. Quando você cai, você está livre para a maior das ascensões. A amiga dela se revela, na verdade, alguém que fez o pacto com o demônio da justiça. a amiga dela estava trepando com o professor da sala de aula, mas o professor queria a... Ele queria a Mitaka-san. Olha isso, o erotismo sendo jogado aqui, humanos com desejos. Professor com aluna aí, de uma maneira bem... Contribui para aquele sentimento. O pessoal tem que entender essas ferramentas em obras como elementos que os personagens carregam. desejos, vontades errôneas, desvios errôneos. A galera, no tempo de hoje, que está muito puxada para a twitteira, vai frear ao ler uma obra dessa e vai deixar de ler sem saber o quanto é rica. Por quê? Porque vai ter o Denji querendo transar, que reflete muito bem desejos de um adolescente. e o público é adolescente que também está na puberdade lendo mangá e que vai ter desejos. Lidar com esses desejos ou o... Não é romantização da putaria, é o autor usar o erotismo no seu ciclo narrativo enquanto conta a história. Porque isso conversa e se identifica também com pessoas que são ou garotos ou humanos. O errado está aí, não é para o mangá ensinar o que é errado ou certo. É apenas para o mangá mostrar, veja, personagens são tortos. E a galera tem que entender isso para aprender a ler a maioria das coisas hoje em dia. Eu achei que eu nunca diria isso, mas hoje o mundo não está maduro para ler quadrinhos japonês. Não está maduro, está faltando maturidade aí para o povo ler gibi. Menos Twitter, mais maturidade. E aqui nesse momento eu gostei da da relatividade que é o demônio da justiça. O relativismo que é o demônio da justiça. A garota que transa como professor não acha justo ele ser apaixonado pela Mitaka-san. Então o pacto dela com o demônio da justiça é para isso. Só que essa é a justiça para ela, da perspectiva dela. Em outra perspectiva podemos trilhar isso como egoísmo ou apenas como vingança. Olha isso! É muito bom ver como os termos são subjetivos. Deve ser por isso que o demônio da justiça não é tão poderoso contra os outros demônios cabeças de chave aí que tem os significados mais pesados. porque a justiça é muito subjetiva. Depende o que é justo para mim. É a mesma coisa justa para você? Não existe uma lei ou uma regra universal. Ela quer ter o final feliz dela com o professor. Nesse momento ela admite que botou o pé para ela cair e matar o Kokopi-san. É vários pesos, vários pezinhos de você olhando os personagens cada vez mais podridão. As cenas cada vez mais surpreendentes. Nesse momento a guria sente alívio. O demônio da justiça vai dar o golpe final e ela sente alívio porque não foi ela que matou o Kokopi-san. Ela aceita morrer. Mas ela se arrepende de não ter vivido tanto. De não ter sido egoísta. E no momento que a cabeça dela é rasgada a cara dela é rasgada sem pena porque isso é Shensalmen esse é o visualmente chocante no final do Matir dela na queda nesse momento aparece como se fosse uma coruja lá Se você ainda quiser viver se deseja viver me dê o seu corpo ele é o demônio da guerra e ela aceita. Eles não fazem um pacto como ela fez com o demônio da justiça. Eles fazem aquela união de corpos assim como o Denji e o Potita o que possa ser ainda mais perigoso que esses são os bravos. nesse momento ela se levanta toda de boa com a cicatriz lá o professor preocupado lá o professor tava safadinho né transando com a aluna ali que acaba safado mas mesmo assim ele não parecia ser alguém que desejava mal a ninguém e que realmente tinha receios e preocupações com a Mitaka-san mas essa nova Mitaka-san aí a lá fusão com o demônio da guerra essa nova personagem vamos chamar assim já toca na cabeça do professor e arranca ela com medula transformando em espada essa espada começa a salpicar a entre aspas amiga dela ser retalhada arranca o bração dela pega o bração transforma em granada ela diz eu sou o demônio da guerra pega essa granada guarda enquanto retalha ela com a lâmina toda toda com a lâmina inclina entregando a espada que tem no seu cabo a cabeça do professor para o corpo salpicado da amiga deixando-os frente a frente como se fossem se beijar e nesse momento ela estoura os dois com a granada que nasceu do braço decepado da inimiga explode e ela diz tá aí o seu final feliz termina quando ela tá andando e olha o cartaz do denji e é agora do shensalmen na verdade o cartaz de shensalmen e agora ela diz o gatilho que possa ser os plots e os futuros inimigos do shensalmen ela fala shensalmen quer ser ou tá guardado não tem essa frase shensalmen irei fazer você vomitar as armas nucleares e terminamos o primeiro capítulo uma excelente construção de personagem seja ele para antagonizar para protagonizar essa parte 2 esse personagem teve um ciclo todo o capítulo se você nunca leu o shensalmen pode ler esse capítulo sim porque ele é um ciclo perfeito onde todos os enquadramentos onde todos os balões onde todas as emoções convergem o círculo é bem fechado e vamos entender essa frase final dela aqui vou fazer você vomitar as armas nucleares galera no capítulo 84 foi revelado que o poder do shensalmen o herói do inferno é devorar os demônios os demônios eles trazem consigo mesmo significâncias que se tornam presentes no nosso mundo e quando o shensalmen derrota um desses demônios a representação dele na realidade some se ele comer por exemplo o demônio do danone não vai mais existir danone no mundo o conceito de danone vai sumir na memória de todos sumir da existência acabou danone ninguém sabe nem o que é danone isso é insano só que demônios carregam conceitos abstrativos também e o shensalmen consegue comê-los e fazê-los sumir do mundo a makima fala no capítulo 84 que o shensalmen já devorou os nazistas síndrome de arnolone segunda guerra mundial soa a ides a erupção do monte rio armas nucleares ele já devorou essas coisas ninguém do mundo shensalmen lembra o que foi o nazismo porque o demônio que representava isso foi devorado pelo shensalmen eles a segunda guerra mundial acabou porque ele devorou o demônio que representou isso para o mundo e não para por aí tem coisas muito além do próprio senso de realidade do leitor para que a coisa fique ainda mais transcendental o shensalmen devorou o sexto sentido que os humanos costumavam ter a luz de uma estrela que destruía a mente de crianças quatro conclusões possíveis além da morte no fim da vida dos seres vivos todos esses conceitos deixaram de existir e olha ele coloca umas coisas tão abstratas quatro finalizações além da morte que os humanos tinham que os seres vivos tinham e você não consegue imaginar isso porque não é palpável para a gente não existe para nós e entra na magia e entra na metalinguagem em que olha aí você não sabe o que é porque o shensalmen comeu e aqui está o plot galera agora descobrimos que aparentemente o que o shensalmen devora e some do mundo pode ser vomitado essa garota agora que é o demônio da guerra toda empoderada quer fazê-lo ela é o demônio da guerra e ela quer fazê-lo vomitar as armas nucleares o objetivo dela e provavelmente a crítica que o autor vai abordar agora é sobre guerras beirando a guerra nuclear cenas mais aterrorizantes e horrorosas do que o demônio pistola representou no seu raio de destruição grotesco da parte 1 de shensalmen meus amigos a makima fala a makima tem até alvo para o devorar do shensalmen no mesmo capítulo 84 ela fala a morte a guerra e a fome são exemplos do que o shensalmen deveria devorar para esse mundo ser um lugar melhor coincidentemente esses são os 3 dos 4 cavaleiros do apocalipse e guerra está aqui na parte 2 guerra era um dos alvos da makima guerra salvejando o shensalmen e o confronto dos dois vai rolar tinha mais coisa para teorizar mas esse vídeo já ficou gigante é muito rico galera é muito gostoso irei fazer uma live visceral com os meus colegas youtubers por aí já falei com alguns dos privados então se inscreva para não perder a live visceral de shensalmen e vamos aguardar o próximo capítulo que eu vou trazer aqui também beleza será que vai dar um romance e uns amassai o denji e a mitaka san será que vai rolar isso vamos ver ficando por aqui um forte abraço a todos e valeu